A primeira pergunta aqui para o técnico Rogério Ceni. Hoje, mais uma vez, você rodou o time hoje. O que você pode falar desse resultado e do próprio desempenho do time nessa partida contra o Bahia de Feira? Eu acho que foi um bom resultado, mas mais do que isso, um bom jogo feito dentro do calor que estava. Ainda bem que a chuva veio, porque como não molharam o campo, deixaram o campo seco, fica mais difícil do jogo desenrolar. A partir do momento que choveu, ficou um pouquinho mais fresco também para todos jogarem. Nós tivemos sete, se eu não me engano, alterações desse jogo para o primeiro jogo. O que é importante, porque nós temos que testar todo mundo. Hoje, mais um garoto entrando, alguns minutos, como nós fizemos a previsão, de tentar experimentar, ao menos, esse garoto no campeonato baiano. E acho que o resultado também é fundamental, porque era um concorrente direto. Nós, pelos resultados das duas primeiras rodadas, que nós só somamos um ponto, precisávamos da vitória sobre esse concorrente. E acho que jogamos bem, controlamos bem o jogo. Mesmo na ausência de Kauli e de Everton, o time teve boa intensidade, chegou bem no gol. Então, usamos quem era possível. Demos alguns minutos para eles também, para Everton e Kauli, para se prepararem para o próximo jogo. E assim a gente vai, tentando rodar. E, infelizmente, com algumas ausências, hoje foram mais dois jogadores. O Biel volta hoje, o Rezende não pôde participar. Mas vamos seguindo, temos que conseguir vencer, acumular triunfos. Rogério, boa noite. Parabéns pelo triunfo. Queria que você falasse um pouco da situação do Rezende, que existe uma preocupação, de uma lesão nele. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você está sabendo de algo. E a segunda pergunta, junto disso, eu queria que você falasse sobre as quantidades de peças que existem no meio de campo. Bom, eu, assim, você, a princípio, olhando, você pode achar que tem muita opção no meio. Mas você vê que o Rezende fez uma lateral esquerda, já vaga uma posição nesse meio campo. Eu não posso usar 90 minutos todos os jogadores. Então, assim, é a posição que a gente mais usa, né, por onde a gente constrói mais jogo. E é, às vezes, até faz falta. Tanto que nós estamos botando garoto, com tantos jogadores que a gente se refere ao meio campo. E o Sidney já jogou, o Jota já jogou no dia de hoje. Com relação ao Rezende, ele sentiu um incômodozinho no joelho. Eu não acredito que seja nada grave. Mas deve fazer uma avaliação, acho que essa semana, agora, né, segunda-feira. Mas como ele estava com um pouco de dor no joelho, nós resolvemos preservar, não arriscar para o jogo de hoje. Rogério, boa noite. Falando em preservar, você tinha a preocupação de um gramado, de questão de técnica de jogo, né, bola mais rápida, calor, tudo isso. Mas eu queria que você falasse do lado tático, onde sua equipe, mais uma vez, ela é superior com a posse de bola, né. Que tem sido algo que parece que está ficando bastante efetivo, né. É que, na verdade, da maneira como foi contratado e construído esse time, se ele não tiver a bola, ele vai sofrer bastante. Então, nós precisamos ter o controle do jogo, nós precisamos ser protagonistas do jogo. Claro que no campeonato baiano a chance é maior de você ser protagonista do jogo do que, por exemplo, num campeonato brasileiro. Mas nós temos que tentar aprender e evoluir nisso, né, até o mês de março. Para que quando em frente também, por outras competições, outras equipes, a gente esteja preparado. Eu acho que, eu fico feliz por isso, porque, né, joga hoje Caio, Jean, Iago. E mudamos um pouco a formação com o Everaldo um pouco mais à frente, aí o Biel fazendo mais essa função. Mas, assim, também são jogadores de muito boa técnica e nós tivemos o controle do jogo. Acho que a todo momento, exceção do outro contra-ataque, mas nós conseguimos controlar bem o jogo. Eu acho que esse é o principal objetivo e nós vamos crescer, temos que crescer, temos que melhorar movimentações para isso. E ainda tivemos a referência do Everaldo na frente novamente hoje. Rogério, como continuar mantendo esse nível de crescimento com peças que para você são importantes, como o Tassiano, o próprio Rezende, estando de fora, né, você não pudendo contar. Você acaba perdendo eles naquela rotação que talvez, lá no início, você tivesse imaginado fazer dentro dessas competições. O problema da ausência desses jogadores é que você acaba desgastando um pouco mais do que você imagina outros, porque acabam tendo que jogar mais minutos, né. Eu acho que ainda no começo do campeonato você pode se permitir isso, né. Quando chegar nas fases decisivas, o ideal é que a gente tenha todos os jogadores bem. O Tassiano, eu conversei com ele ontem, eu acredito que ele possa estar já na quarta-feira à disposição, né. E o Rezende, que aí a gente aguarda, mas eu, é uma avaliação, mas eu não vejo nada assim grave no caso do Regente, pelo que eu notei, foi mais uma questão realmente de preservação, o campo. O Rezende jogou bons minutos no último jogo, numa função que desgasta um pouco mais do que como primeiro ali, e como mais fixo por dentro, né. Ele fez algumas idas no fundo, fez o gol, inclusive, naquela jogada. Então, assim, mais precaução. Eu espero que a gente possa ter mais gente disponível para o próximo jogo. Rogério, boa noite. Parabéns pelo triunfo. Contra o Jacobina, o Bahia quebrou o recorde, depois de praticamente 3, 4 anos, contra o Atlético, lá em 2020, com 600 passes, 670 passes. E você falou muito sobre essa questão de modificar a plataforma de jogo do Bahia, né. Ano passado foi diferente, por conta da situação do time em campo. E esse ano, existe essa modificação de uma ideia de jogo. Em que pé está essa sua percepção? Como é que você pretende implementar isso nos próximos confrontos, para esse começo de ano? Eu quero tentar manter isso para o ano inteiro. Não tentaria uma maneira de jogar no Campeonato Baiano que fosse diferente da ideia que eu quero para o... Claro, você pode mudar uma peça ou outra, às vezes um jogador de melhor marcação no meio, às vezes um jogador mais técnico, dependendo do tipo de jogo. Mas assim, a formatação mudando, logicamente, um 2-1 na frente, um 2 na frente. Isso quando joga um 9, você deixa mais fixo os outros baixos. Quando você joga 100-9, você tem o Kauli com bastante flutuação. Mas aí é muito de acordo com o adversário. Mas a estrutura como um todo, eu espero que a gente consiga evoluir, melhorar, acertar cada vez mais esse trabalho de subir de linha, baixar e subir novamente para a pressão, para tentar ter a bola mais rápido e depois poder trabalhar esse jogo, sempre trabalhando entre 60% e 70% de controle de jogo. Rogério, a importância do Caio Alexandre e do Jean Lucas, os dois ali fazendo a função, praticamente começando as jogadas? Eu acho que hoje também alguns jogadores foram bem. O Cicinho se manteve bem durante grande parte do jogo. No primeiro tempo, o Xavier achou bons passes por dentro. O Canu, mais uma vez, esteve estável, jogou super bem. Mas, para mim, os dois grandes destaques do jogo foram o Jean Lucas e o Caio. Eu acho que os dois são diferenciados. Eu acho que foi um investimento muito bem feito nos dois, que eles continuem focados. São jovens, são jogadores de 24, 25 anos. Eu acho que eles já estão maduros e eu acho que eles têm bastante foco no trabalho. Se a gente conseguir preservar esses dois o máximo de tempo possível em campo, ou tirando quando a gente precisa segurar para eles terem energia para jogar o máximo de número de jogos, eu acho que tem se mostrado duas grandes contratações que nós fizemos. Rogério Ceni, parabéns pelo triunfo. Você falou sobre a necessidade de variação no time titular neste início de competição, início de temporada, na verdade. Mas, analisando o time que entrou em campo hoje, qual a avaliação que você faz de um modo geral? A vitória veio, mas a gente já preteria isso. Porém, com relação à avaliação que você faz do time que entrou em campo como titular? Eu acho que realizou um bom jogo. Ainda é uma pré-temporada para a gente, por isso que a gente tentou rodar sete jogadores no dia de hoje. E eu acho que ela vai se estender até o próximo fim de semana, que é o primeiro jogo da Copa do Nordeste. Nós temos que trabalhar em ritmo de pré-temporada, realmente. E nós vamos dentro desses meses, nós não podemos ter lesões. Nós temos que evitar ao máximo as lesões, a não ser que seja uma lesão articular, alguma coisa assim que fuja, mas não lesões musculares, que é algo que a gente, em tese, pode controlar. E na minha avaliação foi bem, a Demir fez um jogo bate e volta o tempo todo. Pode ter alguns erros técnicos de tomada de decisão, mas foi o cara que mais participou, que menos se... Fez a do Cicinho muitas vezes lá atrás, voltou. Então, assim, a gente consegue enxergar a entrega dele, né? E eu acho que esse é o exemplo que nós temos que ter. Mesmo quem não começou o primeiro jogo, hoje jogou. Tá, e o resultado foi entregue. Nós precisamos manter resultado. Nós temos que afastar a derrota o máximo que a gente puder. Focar sempre em tentar vencer os jogos. Última. Boa noite, Rogério. Parabéns pela vitória. Você não conhecia a Arena Cajueiro sendo gramado sintético. Você poupou alguns principais jogadores. Essa foi a estratégia ou foi por causa mesmo de estratégia do seu time? Não, não, não. Eu fiz o que eu achava que era melhor para o dia de hoje. Independente do gramado, os que jogaram mais minutos, com exceção do Canu. O Canu foi o único jogador que jogou 90 minutos e ficou. Porque nós, infelizmente, nós tivemos a saída do Vitoruco. O Cuesta ainda não está em condições de jogar. Então, nós praticamente temos três zagueiros. O Marcos Vitor também não está em condições de jogo. Não tem condições de estar no campo. Sentiu um pouquinho pesada a perna e nós não quisemos arriscar. Então, nós só temos três zagueiros. Um teria que repetir. E o Canu é o que mostra melhor condicionamento físico. Por isso, nós o fizemos hoje. Mas não tem nada a ver com o gramado. De gramado e bom, só que a chuva veio. Já que ninguém quis molhar ele, nós conseguimos chover. E aí ajudou a gente bastante para dar uma refrescada também. Mas o time era esse, independente se fosse gramado natural ou grama sintético. Era o time que começaria no dia de hoje.